Música Daíê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Quem é que disse que só tem como jogar o GTA V em primeira pessoa? Hã? 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 É isso mesmo pessoal, tô jogando GTA San Andreas aqui com o mod em primeira pessoa e olha só que foda que esse mod é, velho. Eu vou caminhar aqui com o CJ, tá? Bem direitinho, peraí. Pronto, vamos caminhar aqui então, segurando o Alt e eu vou olhar pra baixo. Olha só, eu consigo ver os pés do CJ, um indo primeiro na frente e depois o outro e até as mãos dele balançando, né? Os braços balançando enquanto ele caminha, cara. Sério, esse mod aqui é surreal, mano. Deixa eu dar uma corriginha então normal aqui com o W, ó. O negócio fica um pouco mais frenético, né? As pernas ali correm um pouquinho mais rápido, os braços também. E agora vamos correr então com o botão de correr. Olha só, não tem nem como ver, ó. CJ corre mais rápido que o Zenbolt, tá louco? Nem tem como ver a ação dele. E olha que massa, eu não consigo virar a minha tela em uma câmera 360 como eu consigo no modo terceira pessoa, né? O máximo que ele consegue, ó, é vir até aqui e até aqui, 180 graus, tá? Isso porque a gente não é uma coruja, porque se a gente fosse uma coruja, a gente conseguiria virar tudo, né? 360. Mas não. Aí como é que a gente faz pra olhar pra trás? Bom, é só segurar a bolinha do mouse, que nem eu faço no metadez, aí ele se vira e olha pra trás, ó. Olha que massa. Sério, o criador desse mod aqui é muito foda. E... Como é que eu posso dizer? Tem que respeitar o cara, mano, não é qualquer um que faz isso daqui. Eu quero testar agora dentro de algum veículo, pra ver como é que fica a tela. Bom, vamos roubar então aqui dessa tiazinha aqui, ó. Perdeu o Playboa. Olha, dá pra ver até a ação, cara. Olha a movimentação, que foda. Ó, a tiazinha ficou aqui dentro do carro. Daqui a pouco ela sai, quer ver? Ó, calma tia, tá gritando? Então tá, sai daí então. Fecha a porta. Ah, que mal educada. Não. Isso é coisa de mal educado. Caralho. Essa tia é um demônio, mano. Olha só. Ah, agora foi, né tia. Olha que foda essa câmera cockpit, galera. Dá pra ver dentro do carro. Claro que o GTA já é um jogo bem antigo, né? Então não ia ter um interior bem detalhado e tal. Até porque o jogo não foi feito pra jogar em primeira pessoa, tá? Mas olha que legal que é ver isso daqui dentro... Ver essa câmera, cara, dentro do carro. Muito foda, velho. A mão do CJ ali. Pelo menos a mão vira, né? O volante pode não virar. Mas a mão vira. E vamos mexer aqui um pouco, ó. Vamos estacionar aqui o carro. Olhar pros lados, ó. A gente consegue ver aqui. Ali embaixo, por causa que a porta tá aberta. Olha só que foda. Caraca, mano. Olha isso. Ele coloca os braços pra trás. Ele escora o braço. Pra olhar pra trás. Que foda, mano. Caralho. Dá pra ver até os caras que vão vindo atrás de mim, assim. Deixa eu ver como é que é pra... Clicando o botãozinho. Ah, ele faz um negócio mais rápido, né? Dá pra fazer com o mouse ou clicando que deve ser mais rápido. Bom, vamos continuar dirigindo aqui. Eu quero pegar vários veículos pra ver como é que é as câmeras desses veículos. Tem também a câmera aí, né? Que a gente olha pro lado assim, aqui. Que a gente olha pro lado do motorista. E aquele jeito ele também... Tá. Beleza. Quero ver de bike. Essa bike que eu quero. Valeu, tio. Não. Perdeu, cara. Essa bike é minha. Olha isso, cara. Que foda. A movimentação, ó. Quando ele corre rapidão com a bike, ele fica em pé, né? Aí, tipo, começa a chacoalhar a câmera. Agora vamos devagarinho. Vamos ver como é que é devagarinho. Aqui os balas, ó. Vamos tirar umas tretas com eles depois, tá? Devagarinho. Vamos chegar bem de bom, então, aqui, ó. Pera aí. Deixa eu virar a câmera aqui. Ainda não aprendi muito bem a mexer. Vamos tirar com os balas aqui, ó. Será que isso tem arma? Chegar aqui de boa, ó. Bem de boa. E aí, pessoal? Tudo bem? É, sou da Grove, isso mesmo. Alguém tem arma, hein? Ah, tu tem arma. Então vai ter que ser primeiro ele. Pera aí que deu uma bugada aqui. Deixa eu arrumar. Vai ser tu. Toma. Toma, corno. Eita, aqui lá tem arma também. Pronto. Pronto. Todos têm arma. Me ferra aí. Pula, 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 pula. Vamos se agachar. Vamos ver como é que é se agachando. Ó, ó. Ó, que foda, mano. Toma. Vamos dar HS nos caras. Vamos dar HS. Corre. Isso mesmo. Corre, cara. Corre que eu vou te buscar agora. Mais pistola. Eita, tem outro ali, ó. Outro ali, ó. Vai regar também? Não. Eita. Motoqueiro aqui, ó, mano. Defendemos bala. Que isso. Vamos roubar esse carro aqui do cara. Vamos embora. E a polícia tá nem aí, tá ligado? Olha só. Tem um policial passando ali. Os caras tudo querendo no chão, sangrando que nem louco. Ih, tá de boa. Pô, você tem que parar com uma bazuca do lado ali que ele nem vê. Ó, aqui já é um pouco diferente o cockpit. É um volante um pouco diferente. O interiorzinho também. O legal deve ser baixar os mods de carro que tem interior bonitão, tá ligado? E jogar com esse mod aqui. Deve ser muito insano, mano. Dá pra ver a câmera bem de boa que tá na frente, ó. Pilotando bem de boa, assim. Eita. Claro que, né, requer um pouco de tempo pra me pilotar melhor. Mas até que eu tô indo bem, assim. Tô acostumado já um pouco pro GTA, né? Bom, eu quero ir na Grove ali e ver como é que é os esquemas dessa arma aqui de mirar e tal. Quero ver melhor. O CJ falando a frasezinha dele, né? Sempre quando a gente começa o jogo, vem pra Grove e fala esse negócio aí. Descer aqui. Tá, vamos lá. Olha só, aparece a pistola, né? Quando eu miro aqui. Também só posso mirar 180 graus. Não posso fazer um negócio de coruja. Olha pra trás, olha normal. Tá, beleza. Agora agachado. Agachado que eu achei massa, olha só. Claro que tá bem errada a mira, né? Porque eu tô com uma... Com um mod de armas. Não estaria certinho ali. Mudou um pouco a skin, deve ter mudado um pouco a posição, né? Vamos subir num negócio aqui, ó. Ha, que foda! Vamos subir aqui, então. CJ para o cordeiro aqui. Aqui agora, ó. Bá! Pegar essa Tec 9 aqui, então. Eu queria uma arma em outro estilo de segurar. Porque a Tec e aquela pistola são assim, né? Queria uma X-Glass com as duas mãos. Pra ver como é que ia ficar o esquema. Agachado. Agachado ficando bugado. Vamos lá, vamos fazer um parkour aqui. Vou dar um pulo. Pera aí. Ó. Uou! Deu até o rolinho do parkour. Ai, ai. Então acho que é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí esse mod de primeira pessoa. Queria agradecer aí ao inscrito que me enviou ele. Muito obrigado, cara. Eu vou ver se eu acho o mod, tá? Na minha pasta. Se eu achar, eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link de download. Pra você baixar. É um mod bem divertido. Tem que jogar até no SEMP com ele, tá? Se vocês quiserem que eu grave algum vídeo aí no SEMP com esse mod, me avisem nos comentários aí. Me falem que se vocês querem que eu grave. Pode ser um desafio de sexta também, ó. Ficar mais louco ainda. E é isso daí, então. Valeu a todos. Um grande abraço. Até mais. E fui!